Chama-me a tua donzela, tua linda, pequena Nosso amor é de novela, baby Vem comigo, não tinhas medo de me enfrentar Nosso amor é tão estrangeiro e ninguém vai derrubar Juntos os dois somos mais fortes Desde que te conheci, sou tão feliz Sou tão feliz, meu amor é Nunca vou te largar, rei Prometo te amar, rei Nunca vou te deixar, rei Nunca vou te largar, rei Prometo te amar, rei Nunca vou te deixar, rei No teu colo me conforto Nos teus versos me abrigo Teu sorriso é sincero e nela eu confio Um segundo longe já sinto um vazio Nosso amor é tão estrangeiro e ninguém vai derrubar Juntos somos mais fortes, rei Desde que te conheci, desde que te conheci Sou tão feliz, sou tão feliz Meu amor é Nunca vou te largar, rei Prometo te amar, rei Nunca vou te deixar, rei Rei, rei Nunca vou te largar, rei Prometo te amar, rei Nunca vou te deixar, rei Rei, rei Nunca vou te largar, rei Prometo te amar, rei Nunca vou te deixar, rei Nunca vou te largar, rei Prometo te amar, rei Nunca vou te deixar, rei Nunca vou te largar, rei Prometo te amar, rei Nunca vou te deixar, rei Nunca vou te largar, rei Prometo te amar, rei Nunca vou te deixar Rain, rain, rain